Suco! Olá, gente! O ano tá chegando ao fim. Eu sou Isaías Nani, junto com o... Rafael Guizo. E aqui, a gente veio tomar um suquinho de manga pra conversar com uma pessoa que esteve no Masterchef 2022 e que segue cozinhando até hoje, fazendo tudo sobre comida que você pode imaginar. Raphs Barbz, ninguém mais nem menos que Rafael Barbosa no suco. Tudo bom? Palmas! Obrigado! E aí? Veio do Rio. Veio do Rio só pra isso. Só pra cá. Só pra tomar suco de manga. Hoje em dia todo mundo quer tomar suco com a gente. É verdade. A gente tá podendo. Acho que até a Anitta respondeu aí um vídeo que viralizou aí do Guizo falando que não beijaria ela por nada nesse mundo. E... E tamo marcando aí. 2024 é o ano, gente. Anitta no suco. Hashtag Anitta no suco. Hashtag Guizo não beija ninguém. Vamos lá. Hashtag celibato forever. E assim, esse realmente é o último programa do ano, né? De 2023 fechamos bem, né? Daquele jeitão. Daquele jeitão. E a gente tá aproveitando várias vindas das pessoas. Tipo assim, o professor Noslen que foi o último programa. Ele veio de Curitiba. Você veio do Rio. Tem... Tem uma galera que já veio do Rio também, que foi o pessoal da SMR. Não sei se você conhece a... Não, só a Bela Barpe. Então, a Bela Barpe você conhece. Ela faz uma SMR ali e... E tá fazendo sucesso. Sim, é que ela tá com uma agência. Agora ela tá tipo... Sei lá, ela fez o Drauzio Varela fazer a SMR. Que isso, nossa. Sim, isso aconteceu. Eu não sou desse meio da SMR. Eu não consigo. Eu fico nervoso escutando. Nem de comida? Não, não. Mentira, de comida depende. Pessoas cozinhando, escutando barulhinho. Aí é legal. Aí é divertido. Sim, isso eu gosto. Pô, tem gente japonês que fazem isso. Silêncio total e só aparece eles cortando cebola. Nossa, isso é bom, hein? Mas é meio... Dá um negócio meio de hipnose, assim, né? Se você vê alguém cozinhando. Fica fixado naquilo. Principalmente quando o corte é muito... É bonitinho, né? Na edição, assim. E eu vi que nos seus vídeos os cortes são, tipo... Muito corte por vídeo, né? Eu tento. Eu tento fazer direitinho, assim, pra ser algo dinâmico, rápido. Pra galera... E a galera fica mesmo... Como que é, assim, o seu público hoje, assim? Então, eu também não sei ainda. Eu tô tentando descobrir. Faço um pouco de tudo da cozinha e tento ver o que eles mais gostam. Eu ainda não descobri, honestamente. Porque você começou a fazer mais conteúdo, assim, depois do Masterchef. Eu só comecei a fazer conteúdo depois do Masterchef. Antes do programa, eu era um anônimo total. Eu tinha 400 seguidores, postava dois stories por ano e era isso. Em 2021, eu postei uma foto do meu Instagram. Foi isso. E é isso? Aí eu fui pra Rede Nacional e virei... O cara mais no profile foi parar na TV. Mas, tipo assim, essa foto que você postou era algo tipo uma selfie? Ou é porque tem gente que só usa o feed pra colocar foto de paisagem e coisas aleatórias? Então, se você é uma menina que faz isso, às vezes elas são bonitas. Ai, meu Deus. E aí, quando você se pede pra seguir, você só tem foto de paisagem. Você fala, caraca, pra isso que Deus te deu a beleza, tá ligado? Valoriza esse perfil aí. Não dá nem pra salquear direito a pessoa, assim. Isso daí é um problema. Aí você é obrigado a entrar nas fotos que ela foi mencionada pra ver se você acha alguma coisa interessante. Aí você vira um stalker maior ainda. Não, aí, quando você entra, só tem, tipo, foto dela com a família dela. E é uma foto que, tipo, foi há muitos anos atrás. Guizo, o quão fundo você foi nessa última stalkeada aí? Não, eu tô sentindo que é uma coisa muito pessoal. Uma pessoa que ele tava querendo saber como é que era na vida, só que ele não achou, só tinha foto de paisagem. Isso já aconteceu mais de uma vez. Ai, Deus. E a gente tava falando dos cortes. Eu lembrei de dois tipos de vídeo que eu gosto muito. Que é isso que você falou, de sincronia no áudio e tal. Que o cara, às vezes, até coloca uma música. A música vai sincronizada. É, eu acho muito foda. Nossa, dá pra fazer isso? Dá. Tem um maluco, Arthur Peck, se eu não me engano. Eu acho que é esse cara. É, esse cara é um brasileiro aqui de São Paulo e tal. Acho que ele é descendente coreano. Ele é bem famoso. O cara estourou fazendo isso. Ele só faz vídeo disso. Todo vídeo dele bate, sei lá, 3 milhões de visualizações. E ele só faz isso. Ele, vamos cozinhar alguma coisa. Tentando sexualizar na câmera, que ele é bonitão. E faz os cortezinhos bonitos e é isso. Mas como assim? Eu não sei também. É, eu tenho esse tipo... Você nunca tentou alguma coisa parecida com isso? Cara, não. Eu quero muito um dia... Eu ainda tô tentando criar coragem de abrir um OnlyFans. Cozinhando... Ensina ele, cara! É fácil. Não, não, só que é o OnlyFans cozinhando com o pé. Não vai mostrar nada acima da minha canela. Cozinhando com o pé? É, é isso. Tipo amassando uma massa de pão com o pé, botando no forno, uma coisa assim. Pra não saber que sou eu, pro público geral do gringo... Mas aí como é que você vai divulgar pra galera assinar? Eu não vou, pessoal. Que é amante de pé no mundo inteiro. É verdade, é verdade. Eles procuram? Os amantes de pé, eles te divulgam sem você precisar pedir. Então você sabe bastante sobre amantes de pé. Eu sou um... Se você criar, eu assino. Perfeito, já tenho minhas primeiras inscritas. Né? Mas assim, tipo, mexendo... Você tem essa habilidade, tipo, de segurar a talher, assim... Ah, eu vou criando essa habilidade, mano. Mano, como é que você corta um bife segurando a falha? Ah, essa é uma boa pergunta. Você vai ser um desafio. Ah, mano, eu tô gostando desse papo, cara. Papo reto. E outro tipo de vídeo, além desse de sincronia que eu acho muito bom, é o que eles trocam os ingredientes por peças de Lego. Tá ligado? Isso é fantástico. E aí, tipo, o cara vai cozinhar, ele monta... É tipo um stop motion, né? É tipo um stop motion, né? Não entendi. O cara come plástico? Não, não. Ninguém come. Tipo, ele monta as comidas como se fosse Lego. Quer dizer, é Lego. Ele monta com as peças de Lego a comida. Nossa, você imagina o trampo pra fazer isso aí? Nossa, é um trampo. Meu Deus, deve ser. Pô, mas o resultado é muito legal. Fantástico. Sim, mas às vezes eu fico pensando, mano, eu tenho um pouco de preguiça de produzir pra rede vizinha. Tipo, a gente produz aqui, né, com o suco. Segue a gente lá, arroba vende suco. Automaticamente, porque a gente é bom. Sim. É, o nosso conteúdo é maravilhoso. Tanto que viralizou ontem. Não vou falar o quê. Mas eu fico pensando, mano, dá muito trabalho fazer um videozinho simples que você não sabe se vai dar certo. É, é isso. Eu, sei lá, demoro cinco horas editando um vídeo, mas toda a produção de cozinhar, de gravar, montar a receita, montar o roteiro, pra chegar lá e dar 20 mil visualizações. Mas, assim, é mais fácil editar, eu acho, do que gravar. Pra mim, acho que a parte de gravar é a parte mais chata. Mas você diz nessa questão de, tipo, pô, cozinhar e gravar deve ser... Você tem que estar cozinhando, aí o negócio tá ali e fala, tipo, tá, eu tenho que deixar dois minutos ali, enquanto isso eu vou gravar. Eu tenho essa dificuldade de administrar, tipo, o tempo das coisas. E olha que, assim, eu sou horrível cozinhando, tipo, eu sei. Quer dizer, eu sou bom, né? Em coisas simples. Não, coisa assim. Foi de horrível pra bom. Não, assim, não é que, assim, eu sou ruim em fazer muitas coisas, mas em poucas coisas talvez eu seja bom. Entendi. Bom na qualidade. É nichado, é nichado. É nichado, ele tá na bolha dele. Pão na chapa. Ovo frito. Na verdade, mais ou menos, né? Que às vezes queima. Não, o problema é que eu falei lá no negócio da Lucinda. Da Lucinda. Da Lucinda. Da cozinhando com Lucinda. É, é que o problema é quebrar o ovo e deixar cair a casca, né? Na frigideira. A parada é quebrar o ovo num potinho separado e depois jogar na frigideira. Que aí, se o ovo estiver podre, você já tá num potinho separado. Você, opa, joga fora direto. É, segurança na cozinha. Caraca. Essa aí você não sabia? Vivendo e aprendendo, né? É uma coisa de louco, né, Guilherme? Quanto você tem? Eu, 22. Ah, então tá. Então vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu me especializar mais em ovo. Vou falar uma parada. Quando você for quebrar um ovo, se você quebrar numa quina, a chance de estourar a gema é maior. Porque as partes vão pra dentro e quebram. Então quebra o ovo numa superfície reta. Que aí vai ficar com a gema intata. Mas qual a diferença de quebrar a gema? Depende, se você já for fazer... Ah, se eu for fazer um ovo estalado ou estralo. O que é o ovo estalado? É ovo frito. É o perfeitinho? Ovo frito, aquele que é branco e a gema no meio que você corta. Ah, entendi. Que você quer uma gema perfeita. Mas se eu for fazer um ovo mexido, tanto faz. Não, só o ovo mexido, tanto faz. É o único ovo. Esse é o omelete. Tem que pensar muito pra quebrar um ovo. Tem uma questão também de ovo, que é, tipo assim, você vai quebrar o ovo e... Eu não sei onde que eu ouvi isso, mas que você... Se você conseguir quebrar ele com uma batida só, é melhor do que se você ficar batendo, porque senão ele vai quebrando em vários pedacinhos e tem mais chance de cair parte dentro. É isso mesmo. Que coisa. Que coisa. É, vivendo e aprendendo, né Guilherme? É, vivendo e aprendendo. Isso é frase de idoso, né? E assim, você falou que antes você era muito low profile. Era. Só que você, uma das coisas que mais me marcou, e por isso que eu lembrei de você, é que várias pessoas quando vai no Masterchef e vai dar, tipo, sei lá, uma entrevista ali meio The Office no mesmo programa, aparece lá um nome e uma profissão. Ah, puta que pariu. E aí, no seu... Pode falar palavrão, desculpa. Tá, tá. E no seu aparecia Rafael Barbosa, gamer. E aí eu fiquei pensando, tá, vamos lá. É... Assim, muita gente até hoje não considera gamer profissão. O que você tem a dizer? Então, eu considero gamer uma profissão. Só que eu nunca fui. Então, é... Que era falso em rede nacional. É, tem toda uma história por trás. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos tomar um suco. Não, não, beleza. Devo até tomar um suco aqui pra ver essa história. Seguinte, na hora, lá que a gente tava no camarim, montando o nosso perfil, que a gente chegava lá e a gente tinha que preencher um formuláriozinho pra entrar pro programa. Isso depois a gente já se aceita, perdão. Eu tava falando com a menina da produção, ela tava falando, pô, você é gamer? Eu falei, é. Eu jogo videogame. Aí ela, vou botar isso como profissão. Eu falei, não, não é essa profissão. Eu sou desenvolvedor, mobile e web e tal. Eu programo, faço faculdade, cês a computação. Ela, tá. Gamer. Mas vou botar gamer também. Aí no final da semana ela botou, sei lá, programador barra gamer. O editor decidiu falar, vou só botar gamer. Minha carreira de gamer é incrível. Eu ganhei 30 reais no campeonato da faculdade de Rainbow Six. Caralho. Foi tudo. Foi tudo na faculdade? 2021. É. Eu era da equipe da faculdade, que a gente já participou de campeonato nacional. Caralho. Foi 2021 quando a galera ainda jogava Rainbow Six. É isso. Olha que coisa. Fala triste. Saudades. Mas me diz uma coisa. Que tipo de pergunta tinha nesse formulário aí? Cara, era mais só pra, tipo, sua idade, onde você é, a profissão. Nenhuma pergunta peculiar que te chamou a atenção? Não, não. Não tinha nenhuma informação diferente que você tinha que dar pra eles? Não nesse formulário. Que isso, Guilherme? Que isso. Você acha que o Masterchef quer saber? É. Sei lá, tipo assim, tenho fobia... Quantos crimes você já cometeu? Ah, tenho fobia de alguma coisa. Ah, alergia. Pode é, também. Sim, sim. Eu sou péssimo com panela de pressão. Não, por favor, não me dê antes que eu exploda esse estúdio. Coisas do tipo. Ah, não. Isso diretamente não tinha esse tipo de pergunta, mas indiretamente acontecia. Tipo, o formulário inicial perguntava se você tinha alergia, se tinha alguma fobia, tinha algum problema físico, coisas básicas de saúde que precisam saber. Mas durante o programa, essas entrevistas no meio da prova, que é make the office, lá eles faziam... Lá era um bate-papo. Tipo, a gente ficava... Depois da gravação, a gente ia pra uma sala, ficava de frente a frente com uma pessoa que ela ficava com uma prancheta. Aí era a pessoa com a prancheta, o cara do sonho e o cara da câmera. Só, numa sala escura fechada. Aí elas iam assim, por partes. Tipo, no minuto dois, você foi lá e cortou o frango. Me fala sobre sua experiência cortando frango. Aí no minuto sete, você foi lá e pegou o liquidificador. Só que você não tava achando o liquidificador. Aí era isso. Aí dentro disso tudo, ela começava a fazer perguntas pessoais, tentava induzir respostas, fazia piadas no meio pra mim. Aí ela... Pô, meio Blade Runner essa entrevista aí, né? É. Tipo assim, o cara senta ali, tem que ficar tipo... Como é que é que eles falam em Blade Runner? Pra não saberem se você é uma réplica, né? Um replicante. Sim, sim. É tipo isso. É muito doido aqui. Caraca, e assim... Alguém tava te observando então, né? Sim. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Deve ter um observador de cada pessoa, né? Tipo... Então, é mais ou menos. São quantos participantes? São... Eram 16 participantes na minha e tinham... Imagina, tem uma pessoa olhando pra cada um. Então, não, mas tinham quatro pessoas da produção que eram responsáveis pelo conteúdo. E aí os quatro ficavam responsáveis por um grupo de pessoas. No começo era, sei lá, uma pessoa pra quatro outras. Aí não tinha tanta atenção, tanto foco. Mas com o passar do tempo, quanto mais foi nichando o programa, menos gente, aí era mais focado. E eu sempre ficava com a mesma do conteúdo. Que era piadista, que era aquela que sacaneava. Eu fiquei com ela sempre. E meu objetivo lá, te juro, eu fazia de tudo pra fazer o cara da câmera e do som rirem. Quando eles riam, eu falava isso, isso vai entrar no programa. Mas dava pra perceber, assim. Inclusive, esse foi o motivo de muita gente ficar com hate pra cima de você no Twitter, né? Tipo assim, na época eu ainda tinha Twitter. É, eu queria chamar isso agora. É, eu já desinstalei, tem mais de um ano, Twitter. Só que naquela época eu usava. E pô, Masterchef no Twitter vai e é loucura, né? É, aquilo é forte, mano. E é loucura. E o pessoal, tipo, falando, 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 falando. E você ficou sabendo dessas coisas lá dentro? Então, o problema é que a gente gravou mais da metade do programa antes de começar a ir ao ar. Então, só tipo, depois da repescagem que lançou o primeiro episódio na televisão. Então a gente não tinha muita noção. Porque a gente só gravava, gravava, gravava e lançou no ar. A gente, opa, tá tudo bem. No segundo episódio começaram a me odiar. Eu falei, hum, que merda. Deu ruim. Acho que eu falei muita besteira. Acho que vai aparecer muita coisa que eu não devia. Aí, na semifinal... Alô, editor, tira rápido. Antes que eu ia para o ar. Era assim? Sim. Não, só que eu não podia. Eles tinham o domínio total sobre mim também. Você assinou o contratinho dos infernos. É, a autorização de imagem acabou. Durante um ano, após passar o último episódio, dia 7 de setembro do ano passado, até 7 de setembro desse ano, eu não podia falar nada sobre o Masterchef, não podia reclamar. E se eu reclamasse, falasse alguma coisa, 100 mil para eles eu tinha que pagar. Então passou. Passou. Por isso que eu estou falando merda. Então vamos falar algumas verdades aqui. Vamos falar algumas verdades que o Brasil não está preparado. Vamos lá. Que medo, né? Tipo assim... A Maíra aconteceu a mesma coisa. Eu estava pensando nisso. A gente trouxe uma menina aqui que ela era tipo ex-Disney, né? Tipo foi cantor. Ex-Disney, caraca. Era College Eleven, então tipo ela cantava lá. Ela é a Maíra... É tipo assim, sabe o Bruno Martini, que é produtor de música. Sei, sei, estou ligado. Então, ele tinha um duo com ela na Disney. Eles são tipo os únicos artistas brasileiros até hoje contratados pela Disney Internacional. Ah, errado. E aí eles tinham um programa, tudo deles. Sim. E também tinham músicas, músicas deles. Era tipo a Miley Cyrus brasileira, só que em duo. E aí, cara, aconteceu que ela saiu da Disney com esse contrato também, que ele mesmo podia falar mal durante um certo período de tempo. Aí ela chegou aqui e falou tipo, então, mas esse contrato já acabou. E aí a gente falou... E aí ela começou a falar um monte de coisa, assim, né? Então, assim, se aproveitando da sua vontade. Então, o que você diria que tem lá dentro que você achou, tipo, pô, não gostei muito de como que eles fizeram isso, podia ser diferente? Então, minhas críticas maiores não são a produção, mas os participantes. Porque eu fiquei muito amigo da produção inteira, de verdade. Eu amei todo mundo lá, que nós tínhamos meio que babás que cuidavam da gente. Que a gente ficou confinado num hotel durante a gravação do programa todo. Então, eram cinco responsáveis pelos participantes todos. Então, todo dia, elas batiam na nossa porta pra acordar a gente, pra levar a gente pro estúdio, passavam o dia com a gente, levavam de volta pro hotel, buscavam comida pra gente, porque a gente não podia sequer sair do hotel, descer pra recepção. Então, a gente pedia comida delivery, e elas tinham que ir na recepção, pegar e levar pra gente o nosso bar. Babar mesmo, né? Babar, babar mesmo, a gente chamava de mãe. Quem tá ali apresentando, tipo, o Jacquin... Ah, esse a gente não tem contato nenhum. Não, sim, mas o Fogaça. Ele também tem uma babá? É isso que você tá dizendo? Não, não, só os participantes. Que, realmente, a gente tem que ficar confinado, a gente não pode saber das coisas. Os chefes são as estrelas do programa. Então, eles são outro patamar. A gente aqui é escória, a gente... Reclamações, eu tenho tempo de fazer. Os participantes são, literalmente, a escória do programa. É o que menos importa, porque eles são lá por... O que é escória, desculpa, eu não sei. A escória é o nível mais baixo. É, tipo, a ralé. É a ralé, é isso. Os plebilos. É... Aí, era isso, porque... Não, vamos deixar os participantes prontos. Eles estão prontos, ok. A gente verifica o som. Verifica a luz. Verifica os chefes. Verifica a direção. Tá tudo certo, ok, entra. Nesse tempo de verificar tudo, a gente está parado numa sala... Tá, era um pouco maior do que essa. Uma sala um pouco maior do que essa. Paredes brancas, todo mundo em pé, porque não tinha cadeira. Todo mundo em pé esperando por, sei lá, duas horas. Caraca. Duas horas esperando a gente. Está esperando, esperando. Entrou, ok. Aí fica em pé atrás da bancada por mais duas horas esperando, ouvindo eles falando, testando câmera, mostrando a reação de cada um. Era isso. A gente passava... Doze horas. Não podia sentar no chão? Não. Ah, não. Na salinha? Podia, só que reclamava. Não tinha uma cadeira? Não, não tinha cadeira. Não tinha cadeira. Tiveram que pegar uma cadeira depois que um dos participantes, que ele era obeso, e tinha problema no joelho. Aí realmente ele precisava de uma cadeira. E trouxeram. Mas não tinha. Só pra ele? Só pra ele. Então é meio que prova de resistência. É quase um round six. É, é bizarro. Um round six. É. Porque é um reality show, Marcelo. É um reality show. É um reality show culinário. Só que tem toda essa parte por trás das câmeras que ninguém sabe, ninguém mostra. Mas assim, a gente pode voltar nesse ponto das reclamações. Mas deixa eu só comentar uma coisa a respeito do lance das entrevistas. Entendi. Não, não, não. Muito boa, muito boa pergunta. Não, não, não. É sério. Ah, lembrei. Por acaso, você falou que eles induziam o caminho das respostas. Por acaso eles ficavam fazendo coisas do tipo... Mas o que você acha do Isaías? Sim, demais. Não, não, não. Eu acho o Isaías um cara legal. Não, mas ele não foi tão legal assim com você, né? Naquele momento ali, eu acho que ele te alfinetou, né? Acho que ele farpou com você. Farpou. Você falou, não, mas eu gosto dele. Não, mas eu acho que você não gosta tanto assim dele. Fazia muito. Fazia muito. No começo era muito claro isso. Depois, sei lá, depois dos quinto episódios, eu já me acostumei. Eles perguntavam, o que você acha do Fernando? Eu falava real. Eu só falava na lata. Aí você fala assim, não, ele é um cara legal. Aí ele fala, não, mas não é isso que a gente quer ouvir. Fala aí que você acha ele um merda. Mas é que nem... É tipo isso, só que não tão direto que ele falava. É que nem escola, mano. Tipo, você tava a primeira semana, você tá ali, tipo, todo mundo se amando, não sei o quê. Aí depois passa quinta semana. É, é isso. E vou falar. Não, eu não entendi a referência. Como assim? Todo mundo se amando na escola? Como assim que é isso? É, pô. Primeiro dia de aula, todo mundo feliz. Aí dá três semanas, tá todo dia vocês no mesmo lugar, durante horas e horas e horas, você não aguenta mais. Você não aguenta mais. Olhar na cara das pessoas. Não teve essa experiência aí? Não, eu não senti isso. É que você não foi pra escola, né? Não, é que eu sou frio. Ah, tá. Você não foi pra escola. Sou frio? Você é frio. Você é frio com alcoolista. Você é Sigma, né? Guiza Sigma. Eu não sei, eu não entendi o que que você... Por que que você colocou esse texto lá no vídeo. Sigma? É, a gente viralizou um vídeo da Anitta e tal, às vezes falaram pra você, né? Não, não. Fiquei sabendo. A gente disse que não ia falar, acabei falando. A gente te colocou um vídeo lá, aí a menina gravou um comercial com a Anitta e beijou ela. Ah, comercial. Foi o clipe. É, foi o clipe. Aí o Guiza falou, eu não beijaria a Anitta. Aí, tipo, a gente falou, nossa, como assim? Nem pagando, ele falou, não beijaria. Aí eu coloquei na tela, tipo, Guiza Sigma. O que que é Sigma? Não sei o que é Sigma. Sigma? Sigma, porra. Você tá trelando meu nome aí na internet, tá viralizando o vídeo lá com mais de 100 mil visualizações, mas eu não sei o que é isso que você tá falando que eu sou. Sabe o que é Sigma? É, Sigma é uma letra grega. Então eu sou uma letra grega. É isso. Só que, tipo, hoje em dia o Sigma é o, como é que é? É o macho mais do que alfa, ele é Sigma. Entendeu? Você tá dizendo que eu sou Red Pill popularmente. Você tá me difamando. Sim. É. Sim. Mas assim, tô te difamando enquanto a gente viraliza, então tá bom. Né? É, tá bom. Pra mim eu aceito. Você não liga pro dinheiro? Ligo. Então pronto. Exatamente. Eu criei, quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. É, mas assim, vamos lá. Voltando mais atrás, né? Quer dizer, pegando o que você falou no começo ali sobre, sobre programação e tal, e indo pra depois do Masterchef. E aí? Você saiu, inclusive depois lá na sua entrevista de eliminação, você pegou e falou, tipo, porra, é isso aí, acho que você tava tão poucas ideias. Meu, parecia, tá? Mano, eu tava muito poucas ideias. Cara, eu perdi pra Fernando, eu perdi pra uma garota que uivava. Uivava? Mano. Peraí, peraí, eu quero o sigma da parada. Mano, não dá, eu fiquei com muita raiva. É verdade. Eu quero o sigma da parada até agora, né? Mas, pelo menos, eu tenho uma garota que uiva aqui. É. Não, peraí, me explica um pouco mais sobre isso. Eu não assisti essa edição, acho que é justo as pessoas saberem. Eu recebi muito hate nas redes sociais e essa parada de escola. Aí acabou se criando grupinhos lá dentro e eu era de um grupinho, veio aqui o popular desse grupinho e tinham outros que me odiavam. A grande maioria, na verdade, me odiava. E eu tornei alguns inimigos lá dentro. E, por conta disso, o pessoal lá fora me odiava também, porque eu falava mal deles. E um dessas pessoas, que foi a semi... A semi, não, perdão. Foi pra semifinal comigo e foi pra final com a Laís e perdeu, graças a Deus, não ganhou. Eu falo muito abertamente, porque eu detesto a mulher. É a Fernanda. Fernanda o quê? Sabe o sobrenome? A Fernanda que voltou na repescagem. Que voltou, que foi a primeira eliminada, voltou na repescagem porque ninguém foi competente o suficiente pra fazer a prova. Ela foi a menos incompetente de conseguir fazer o negócio. Só que ela não fez inteiro. Se você for ver a prova, era pra fazer uma torre. O que ela fez? Não fez uma torre. Fez de dois andares. Mas, enfim, a gente conversa depois. Aí, ela tinha toda essa questão de espiritualidade dentro dela. Tipo essa... Garota da natureza. Como se chama isso, Bruno? Gratiluz. Gratiluz. Esse não é o nome desse tipo de gente. Garota mística. Garota mística. Garota mística, só que ela era muito mau caráter na vida real. Xingava o pessoal da produção, todo mundo odiava ela lá dentro. Fazer o quê, né? Por isso que o pessoal da produção não gostava de mim. Mas o pessoal que assiste o programa, não. Que a gente não conhecia de verdade. Quem conheceu ela. Enfim. Aí, ela se denominava loba. Ela falava que o animal espiritual dela era o lobo. Mas em que momento ela falava isso? Estava cozinhando, ela falava? É! Ela chegou e falou, eu sou a loba. A primeira frase dela foi isso. Aí vocês, o que é isso? O que é isso? É isso. É exatamente isso. Foi assim? Foi. Aí eu falava, o quê? Tá bom, mano. Só tem maluco que é um programa de televisão. Obviamente, só vamos botar maluco dentro da sala. E vamos ver no que vai dar. E deu naquilo. Mas qual foi a continuidade do discurso dela? Fiquei interessado nesse negócio. A gente descobriu... Como assim eu sou a loba? Então, a gente descobriu só na final isso. Quando ela falou da onde surgiu. Quando ela se transformou realmente num lobo. Não, ela falou que um dia ela tomou o cogumelo. E foi se olhar no espelho. Pra tentar entender o eu interior. Aí ela ficou se olhando no espelho. Até que a forma dela se tornou um lobo. Ela se viu um lobo no espelho. Aí ela começou a uivar. Eu já fiz isso uma vez. Mas eu fiquei me encarando, assim. E tem um bagulho que sua imagem deforma. Mas assim, virar um lobo eu acho que... Aí ela virou um lobo, começou e vai desde então. Você tá falando de cogumelo? Não, não de cogumelo. Ah, tá. Se você parar e só se olhar no espelho e ficar, tipo, se olhando... Não, porque deu a entender que você... É, eu também achei que você estaria usando cogumelo. Esse não é o exemplo do suco. Não. Use cogumelo. Cimege Paris. Muito bom. Oh! Na panela. Na panela. Mentira, pode até ser cru. Cogumelo cru é interessante. Cogumelo Paris. Dá pra comer. E o funghi, esses outros aí, que não tem um aspecto lá tão bonito. É, não, não. Refoga, não. Uma refogadinha com chô e manteiga. E você é o homem champignon? Cara, eu gosto bastante. Tá aqui no final. Eu não entendi. Não, o homem que gosta... Nem eu entendi. O homem champignon. O que que é o homem champignon? O homem que gosta e usa na culinária, cara. Que nem você é o homem goiaba. É. Belíssima camisa, inclusive. Você gostou? Eu gostei. Meu Deus. Não, calma lá, calma lá, calma lá. A gente tava falando... A gente tava falando... A gente tava falando das pessoas. E aí, quem ganhou no final foi a Laís e você não gostava da Fernanda e tal. Isso. E onde é que a gente tava indo com essa conversa? Que ela uiva. Toda vez que ela ganha uma prova, ela uivava. Por quê? Porque ela é um lobo, mano. Uma loba. Então ela uiva. Então, de vez em quando, ela tava lá na prova e você tava cozinhando e do nada você tava uivado atrás de você. Um uivo atrás de você, porque ela tava com uma câmera na frente e ela falou vou uivar. Ah, ué, uivado. Aí eu perdi pra isso. Esse é a minha questão, entendeu? Cara, isso é difícil de aceitar. Talvez você esteja um pouco de terapia. Ah, eu tô fazendo. Nossa. É. De vez em quando eu acordo, pesadelos, pensando no porco que deixei passar demais. Ela ganhou. Entendi. É uma coisa que... Mas assim, eu fico pensando na cara do fogaço, desses caras assim, tipo, nesses momentos, né? Você via essas reações? Eu vi. Eu prestaria muita atenção neles. E como é? Eles não entendiam muito bem. Claramente não... Tem muita reação ali que dá pra perceber que, tipo, foi colocada depois ali. Ah, na edição. Tem muita edição, muita edição. Tipo, teve uma vez que eu tava literalmente, tinha terminado o prato, botado em cima e tava esperando. Faltava, sei lá, 30 segundos pra acabar a prova e eu tava com o prato feito na minha frente. Tipo, aí a Ana olha pra mim e fala, Rafael, você não vai empratar? Eu... Vai empratar a dona. Ela, Rafael, faltam 10 segundos. Eu... Gente, tá pronto. Aí corta, né? Aí depois eu fui vendo a edição. Eu tava, tipo, finalizando o finalzinho, correndo, parece que... Então você tá dizendo que o Masterchef é pura edição e que é safadagem. Não é pura edição. Tem muita edição. É um programa de televisão, tem que dar uma emoção a mais pros telespectadores, mas... Ele é bem real. Tipo, o eliminado mereceu ser eliminado, quem ganhou mereceu ganhar e por aí vai. Então vamos fazer um exercício aqui de separar o joio do trigo. Porque você falou, ah, o programa é muito real. Mas você falou, tem edição e na hora de fazer as entrevistas rola uma manipulação safadinha de perguntas. Então, é muito real... Mas também tem a realidade. Vamos separar esse joio do trigo aí. É muito real na questão de competição. Quem ganhou mereceu ganhar, quem perdeu mereceu perder. É isso. Isso é muito real. Menos no seu caso com a moça. Não, não, eu mereci perder. Esse que eu fico puto, porque realmente mandei mal. Tipo, eu admito que eu deveria ter perdido. Esse que é o problema. Mas tipo assim, você acha que por um tempo você ficou pensando muito nisso? Não, eu sempre confiei muito. Eu sempre vi isso como verdade. Eles não vão fazer isso, que é um pouco demais. A parada fake é muito a relação entre pessoas, que é a parte do reality show. Que é ter que mostrar um pouco de intrigas e... Polêmicas. Polêmicas, até porque o Masterchef é amador. O profissionais tem muito menos disso. O profissionais é muito mais focado na cozinha, na culinária. Eles fazem pratos muito mais elaborados. É muito mais focado em realmente mostrar excelência na cozinha. Enquanto o amador é mais para as pessoas de casa se relacionarem. Assistirem como se fosse um BBB. Tipo, realmente torcerem por uma pessoa. Por quê? Porque eu gosto dela. Não porque ela cozinha melhor que a outra. Aí... Pô, que nem acontece no Masterchef Kids. Mas no Masterchef Kids, nossa, dá uma dó, né? É, porque tipo assim, o pessoal é tão pequenininho, aí o chefe vem lá e tem que falar, tipo, olha, não deu certo. Eu já vi tanta criança chorando nisso e fica tipo, caraca. Eu nunca assisti o Kids, mas que tipo... Eu também nunca assisti o Kids. Que tipo de tratamento acontece? Mano, eu assisti o Kids lá acho que em 2016, assim. Mas tipo, como é que o Fogaça vai falar com uma criança? Pô, eles... A abordagem deles é muito diferente. O Fogaça é um amor de pessoa. É? O Fogaça é o meu favorito lá dentro, o João Pelena. Ele é fantástico. É. Ele é tipo um Brutamontes e tal, pras câmeras, mas na vida real. Ele é aquela pessoa que sabe o nome do cameraman, do cara do som, senta na calçada pra fumar um cigarro com ele e bater papo. Caraca. O cara é fantástico. Eu, um dia, inclusive depois do programa, eu tava aqui em São Paulo, aí eu tava indo pra casa de uma amiga da minha mãe, que por acaso morava de frente pra um restaurante. que o Fogaça tava abrindo. Nisso eu soltei do carro, comecei a andar na direção da casa, eu escuto, tipo, o vozerão tipo, é o caralho, o Fogaça, não é possível. Eu olho pra trás, tá lá ele. Eu vou lá cumprimentar ele. Chega, me dá um abraço, fala o meu nome, me chama pra dentro do restaurante, eu visito o restaurante inteiro dele na obra. Ele me chama pra abertura do restaurante, cara, depois, sei lá, três dias depois daquilo. Eu vou na abertura do restaurante, ele me leva lá, conheço os amigos dele. O cara é um amor de pessoa. Caraca. O Fogaça é sensacional. Sabe quem já encontrou o Fogaça sem querer? Não. O Pedro Garçom. Pedro Garçom? O Pedro Garçom. O especial do Date que você pode assistir agora? É, ele é nosso amigo aí, aí tipo assim, teve um dia que eu tava lá mó de boa, aí ele falou, nossa, olha só quem eu encontrei. Aí ele mandou uma foto, tipo, ele tava andando atrás do Fogaça, tinha uma foto, o Fogaça tipo, andando com um carrinho de bebê, assim, nossa, já tem uns anos isso. Ele andando assim com um carrinho de bebê, daí eu falei, é o Fogaça? Ele falou, é. E aí você falou com ele? Não, não. Só tirei uma foto de trás dele e é isso. O Pedro é Garçom mesmo? Ele não é Garçom, mas ele fez papel de Garçom, então ele pode ser. Entendi. Não, já é papo. Inclusive, acho que de costas dá pra... Você quer explicar a ideia do projeto que a gente fez? Do quê? Do Date? O Date, assim, foi um restaurante que a gente fez, assim, e aí o Pedro era o Garçom que trazia muitas coisas pra gente enquanto a gente tava comendo. Coisas que não tem nada a ver com o restaurante. O restaurante que a gente fez, a gente não criou um restaurante, deixando bem claro que o Isaías não sabe explicar. Não, a gente criou. Com todo o nosso orçamento, a gente criou um restaurante. Dentro do estúdio. Maravilha. Desse estúdio. Desse estúdio. Sensacional. Então a gente reproduziu um restaurante aqui. É o Ocus. O Ocus, que é suco ao contrário. Você não pegou isso. Se você não pegou, tudo bem, já passou. É, mas tô dando uma dica. É um ótimo nome pra restaurante. O Ocus. E é Ocus com a... Trema. Com a trema em cima do Ocus. Pra parecer mais gringo. Tem um grupo de restaurante no Rio de Janeiro que é o grupo Trema. E todo restaurante deles tem o nome com a trema. Caraca, que ideia, hein? Que ideia boa. Cheirando o Ocus, que tem isso. O Ocus é o mais famoso. O Ocus podia entrar pra essa aí. Cinco estrelas. Aí a gente fez esse projeto aí que o Pedro era o Garçom, só que a câmera não mostrava o rosto dele. Então, a câmera corta como se fosse... Ele é meio Tom e Jerry. Tom e Jerry. Então, tipo assim, só mostrava aqui e ele começava a trazer um monte de coisa estranha. Trouxe luva de box. Não, ele trouxe um saco de box. Trouxe muita coisa estranha. É que a graça do programa é que a gente tá realmente tendo um diálogo extremamente sério, assim. E falando de coisas da vida e... De geocrítica e... Não, não. Não, tipo, da vida mesmo. Psicologia e tal. Psicologia e conversando de uma forma hiper pessoal, como se fosse realmente um date. Só que aí, quando a gente tá conversando, o cara pega e interrompe pra... Gente, ah, tem um brinde aqui pra vocês, né? Tipo, uma luva de box. Fala, mano, como assim? A gente tá aqui comendo macarrão, conversando um bagulho mal sério. Ah, é muito bom. Acontecem uns negócios assim durante o programa. Mas, voltando... Tudo sobre tudo, né? Tudo sobre comida. Tudo sobre... É... Você ainda tá estudando o seu público ali que você falou, né? Porque também, realmente, tipo, a gente aqui no Suco, a gente ainda nem fechou um ano de canal. Então, a gente ainda tá meio que conseguindo aqueles... Como é que é? Aqueles detalhes analíticos ali do YouTube que vai mostrando qual que é o seu público. Isso aí vai se formando ao longo do tempo, né? É que eu acho que o YouTube é uma rede muito mais concretizada do que, sei lá, Instagram, TikTok. Você consegue determinar o seu público muito melhor do que em outras redes. É. Acho que isso facilita também. Porque eu não tô presente no YouTube aí e é um pouco mais difícil. E você não pensa em fazer um canal, assim? Cara, muita gente me pede, me pergunta e tal. Eu falo que, por enquanto, não. Que eu acho que é um trabalho muito grande. É um formato muito diferente de gravação. Vai dar muito mais trabalho e acaba não sendo tão rentável quanto vídeos curtos que estão em alta hoje em dia. E eu lembro que eu vi também uma entrevista sua falando... Acho que foi até no Masterchef. Falando que, tipo, você queria surfar, né? O hype, assim, que você saiu no Masterchef. O que é totalmente justo. Qualquer um faria isso. Tipo, aproveitar, né? E aí você começou a produzir conteúdo nesse embalo. Mas que o seu objetivo mesmo é ir pra um restaurante e aprender desde o começo todos os processos. O que é legal, porque eu imagino que deve ter gente que sai do Masterchef e fala Eu sou o chefe. A própria loba. Por acaso. Por acaso. Olha só que coincidência. Nossa, que coincidência. Abriu do lado de um restaurante cinco estrelas. Ela tentou abrir um restaurante. Ela tentou abrir um restaurante dela, onde ela seria a chefe. O que aconteceu, realmente, nunca nem abriu. Ele nunca abriu? Nunca abriu. Ela ficou na obra e com, sei lá, com pessoas tentando investir pra ela e tudo mais. Ela criando. Ela fez até reportagem pra revista Veja e tudo mais. Só que nunca saiu do papel. Era Benjamina. O nome do restaurante? Benjamina. Benjamina. Mas aí já tem a padaria, né? Benjamina. Aí do lado ia ficar o outro restaurante, que é a Rula. Que vem de pão de queijo. O quê? É que... Ah, tá. Não entendi, desculpa. Entendi. É que o restaurante dela é o Benjamina. E ela ia fazer do lado uma padaria que chama Rula. Beija. Beija na minha Rula. Ele tá tentando, tá tentando. Enquanto o Guilherme tá processando, tá aí. Pô, isso daí me fez lembrar o... O pesadelo na cozinha do Jacquin. Você chegou a assistir isso daí? Assistia. Pô. Muito divertido. É um... Bem nojento também. É um clássico e ele não voltou, né? É. Não voltou ainda. Não voltou? Achei que eles iam voltar agora. Eu achei... Não voltar? Eu vi alguma coisa que ia voltar, não sei. Nossa, ainda bem. Porque é fantástico. Mas muita gente, tipo, começou a falar mal do Jacquin por causa disso. Muita gente começou a rachar o bico, mas viralizou, viralizou. Cara, eu escutei de uma... De um pessoal que a produção do Masterchef, acaba que é... Coincide muito com a produção do pesadelo na cozinha. Então, eu conheci gente que trabalhou no pesadelo na cozinha. E eles falavam da situação. Que era realmente... Você chegava no restaurante, na cozinha no restaurante, não dava pra entrar. Porque tinha cheiro de esgoto. Tinha um cheiro forte. Porque realmente tinha um poço de esgoto aberto que transbordava água. Ah, eu vi esse. Eu vi esse. Não dava pra ficar lá dentro. O pessoal vomitando e vomitando lá. Porque não dava pra gravar. O pessoal da equipe passando. O pessoal da equipe. Que isso. Nossa, teve um restaurante... Tem que fechar uma bosta dessa. Tem, não tem como, mano. Mas o Jacquin falava isso. Ele falava, gente, isso aqui não devia nem estar aberto. É. Vocês querem ser presos? Tipo, porque realmente, né. É, mano. Mas teve até uns... Problemático. Não sei se foi mais de um que o Jacquin Gorfou. Esse foi um deles. É, foi. Porque, tipo, tinha uma cozinha que, se eu não me engano, você tinha que descer uma escada. E era no andar de baixo. Exatamente. E tinha, mano, uma fossa ali dentro. Que transbordava constantemente. E quando transbordava, não era... Ah, não. Um encanamento vazou. Saiu água. Não, é. Saiu água de esgoto. Saiu merda. É, literalmente, é um cocô banhando na cozinha. Não é muito confortável. Imagina. Fica difícil, assim, né. É, que merda. Alguém tá fazendo uma macarronada. É. Tá fazendo uma macarronada. Pega e fala, tipo, não tem almonda. Abaixa, pega um toletinho e joga. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É que eu acho que, assim, isso é ruim se você não souber aproveitar, né. Porque, assim, quando a vida te dá um limão, o que você faz? Ai, meu Deus. O que você faz? Você faz uma limonada. Exatamente. Se eles quiserem se vender... Ou uma pink lemonade, que é mais gostoso ainda, hein. É, verdade. E vende mais caro. Sim. Porque tem um nome gringo também. Uhum. Então, assim, eu acho que tudo tem a ver com o marketing, tá ligado? Porque se você quiser ser o restaurante que você leva a sério, isso vai ser ruim pra você. Agora, se você assumir, tem merda assim na minha comida... Aí você vai preso. Não, não, você vai preso. Você incorpora isso na sua marca e aceita isso. Restaurante com bosta, é isso? É, tipo assim, mano, todo mundo hoje busca um diferencial, tá ligado? Entendi, Guilherme. Você abriria... Você produziria a sua própria merda, não pode? Não, 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 antes disso, você comeria um restaurante que vende merda dentro da comida? Vamos achar esse público, né? Se você tá falando de nichar, qual é o público que vai querer comer bosta? Velho, eu acho que talvez sejam as mesmas pessoas que curtem performance. Não, cara, não fala aí. Gente, gente. Já vai aí. Eu acho que são pessoas que entendem a culinária como arte. É tipo assim, culinária, culinária, que nem você faz, que é coisa boa de verdade, isso é arte. Agora, tem gente que gosta de performance, que é comida merda. Com merda? Não, calma lá. Porque daí é arte de um jeito desconstruído, entendeu? Não, calma, eu acho que botar cocô na comida eu acho que passa do nível. É. Não, gente, eu tô tentando... Gastronomia é um tipo de performance, tá? Não. Porque tem um jeito que você faz a comida. Tem. Ah, mano. É um espetáculo. É um espetáculo. A ideia de cozinha aberta, que você vê a pessoa cozinhando e tal, tem restaurante estrelado que tem mesas dentro da cozinha, pra pessoa realmente ficar... Assistindo. É. Ah, isso me lembra muito o filme The Menu. Já assistiu? Bom. Já assistiu? Já. Com a Gamito da Raim. Ele até e o Lord Joy. Com a Gamito da Raim. Ela é mesmo. Nossa, ela é muito linda. Pelo amor de Deus, velho. Ontem a gente tava na quadraria, ele vem no Instagram falando tipo, nossa... Isaías, como que a natureza fez uma pessoa tão bonita? Eu falei, é reguizo. Eu sei. Eu falei isso. Mas é. Ela é. Convenhamos. Ela é bonita. Mas assim, inclusive isso é uma coisa, né? No começo do filme, ela fica fumando cigarro e o namorado dela, que é alucinado pela culinária e por aquele chefe, ele fala pra ela parar de fumar, porque isso atrapalha, sei lá, as papilas degustativas e faz ela sentir menos o sabor da comida. E sabe quem que... qual que é a relação comida e cigarro? Você falou, fogaça. Qual o sentido disso? Não, se você parar pra perceber, se você for num restaurante, vai em qualquer restaurante, vai na parte de trás dele, sei lá, se tiver uma saída externa, você vai olhar, você vai ver todos os cozinheiros fumando. Porque todo cozinheiro fuma. O beco, o beco de trás do restaurante. É, todo cozinheiro fuma. É incrível. É tipo modelo? É tipo modelo. Todo mundo fuma. Pô, mas calma lá, né? A cozinha estressa. A cozinha tem uma coisa. Porque assim, isso aí faz tempo que eu não falo aqui, mas eu acho que é bom trazer esse programa. Minha família, por parte de mãe, é muito de restaurante. Principalmente quiosque, porque é tudo lá pro litoral norte, São Paulo. Tinha falado isso umas 300 vezes. Já, mas não pra alguém da cozinha. Litoral norte é o quê? Ilhabela, de perto de Paraty? É, de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatubo, Batuba, isso aí vai subindo aí, é tudo família, assim. E é muito louco, né? Porque assim, desde pequeno eu fiquei convivendo ali no espaço e vendo assim, né? E minha avó, que é dona do quiosque, porra, quantas vezes já terminou o dia, ficou tipo lá, assim, meio... Será que é isso mesmo? E toda hora duvidando, tipo, porra, será que deveria fechar? Será que continua? Só que ela não vendeu o quiosque até hoje. Passou pandemia, tal, voltou a reabrir o quiosque porque ela não consegue largar. Então, o problema da restaurante com empreendimento é que ele tem uma margem de lucro muito baixa, que é muito caro manter um restaurante e você não pode vender por caro, porque as pessoas não compram. As pessoas não querem pagar, sei lá, 60 reais num prato de arroz e feijão, por mais que mereça ter esse valor. Ou querer pagar menos de 30, 30 pra baixo. Só que aí a margem de lucro vai ficar muito baixa, então você tem que trabalhar com quantidade, ou ganhar pouco e por aí. Então, é estressante, não é um negócio rentável, a não ser que você faça uma parada muito foda e não entenda o seu avó. Obrigado. Mas aí você tá falando do empreendedor dono, né? É. Porque poderia... E pro cozinheiro é uma boja que ganha muito pouco e trabalha pra caralho. É, eu quero entender nesse sentido. Por que que todo mundo que tá na cozinha, pelo que você falou, né? Não é isso? Algo parecido com isso. As pessoas que estão na cozinha, os integrantes daquele time fumam. Por quê? Até mês passado, eu tava trabalhando num restaurante lá no Rio. O Oceá. Era um restaurante especializado em frutos do mar, mais especificamente peixes maturados na brasa. A gente ganhou como o melhor restaurante de frutos do mar do Rio. Oh, que legal. Entrou no Fifty Best da América Latina. Sensacional aí. Caramba. Aí eu ó o currículo. Já pode mandar um chupa pro Coco Bambu? Pode, por favor. Coco Bambu é uma aposta. Ah, chupa o Coco Bambu, então. Não, não. Coco Bambu não dá. É comida em larga escala. Chupa o Coco Bambu. E aí, você tava trabalhando lá? E tinham duas pessoas que não fumavam, e eu era uma delas. O resto da equipe fumava. Porque é um trabalho cansativo, excessivo, que a gente trabalhava mais de 10 horas por dia, ganhava bicharia e ficava em pé, no calor, na pressão. Porque é tipo, não é tipo um trabalho que, ok, você tem que entregar um relatório até sexta-feira, e hoje é terça, vai ter que fazer isso, esse é o meu principal trabalho. Não, é tipo, lança um pedido, lança um prato, você tem no máximo 10 minutos, corre. E tem outros 15 pratos aqui marchados já. Então, é uma correria, é sempre uma pressão, né? Tipo, negócio muito desgastante e intenso, a cozinha. Isso é uma coisa que me leva a pensar, né? Porque você falou, eu não tinha pensado por aí também. Tem, tipo, a pressão dentro da cozinha, tem o tempo que você tá correndo contra, tem o calor também da cozinha, do fogo ali, dessas coisas. Lá, gente, tinha uma parrilha, não sei se vocês sabem, parrilha é uma churrasqueira. É, de carne argentina? Isso, exatamente. Eu sei tudo sobre isso. Caramba. E a parrilha, ela funciona o seguinte, ela é um platôrha aqui, que é a grelha, e do lado dela tem a firebox, que é literalmente uma caixa de metal que você bota carvão. E é ali que vai se tornar brasa que você empurra pra baixo, pra não precisar ficar botando o carvão embaixo. E aquilo ali fica a mais de 900 graus Celsius. Então, você ficava a 30 centímetros daquilo, pegando fogo, você suando e suando com a mão. Eu não, teve um momento que eu perdi os pelos da mão. Então, que queimava, ficava perto assim, os pelos que queimavam. E era todo dia ali, queimando no calor, gritaria, corre, entrega pedido, peixe tá queimando, pego o porco, pego o polvo, corre lá pra cima, tá faltando estoque, era uma loucura. Nossa, muita correria. E restaurante recebe por dia, assim, também, cozinheiro? Como assim? Porque, tipo assim, em quiosque, garçom recebe por dia, né? Então, esse é o sistema de diária. A gente não, a gente era CLT, realmente, trabalhava o mês inteiro, tinha hora de trabalho e tudo mais. Então, tinha que sobreviver. Tinha que sobreviver, não era por dia. Caramba, cara. Mas dá pra fazer extra, tem cozinheiro e garçom que vive de extra, que é tipo, trabalha pontualmente, vai lá fazer um frio, faz outro filho e por aí. Caramba, é um mês. Eu vejo assim, eu vejo muito restaurante parecido com um hospital nessa relação de, tipo, pô, você precisa estar aqui, precisa estar aqui trabalhando o dia inteiro, né? E chegar antes, né? Pra preparar, depois, limpar, então, tipo assim... Não. Todo dia a gente chegava, eu chegava, eu era do turno da noite. Então, eu chegava enquanto o restaurante já estava aberto. Chegava três horas da tarde lá e o restaurante precisava almoço e jantar, todo dia. Aí eu chegava lá, chegava já na correria, já, tipo, servindo comida. Aí eu subia, fazia preparativos que eu precisava, descia, começava a preparar as coisas e depois a gente finalizava. Todo dia a gente lavava o chão, lavava o fogão, lavava a geladeira, lavava a fritadeira. Nossa, lavar a fritadeira... Nossa, lavar... Coisa que frita, fica uma... Não, e eu era o garoto da fritura, eu era responsável pela fritadeira e pela chapa. Então, eu tinha que dar banho naquela querida, três vezes por semana. Não uma fritadeira normal, não, é uma fritadeira de 50 litros, que ficava caindo o negocinho dentro, a gente tinha que ficar esfregando. Nossa Senhora, traumas, traumas, odeio fritadeira. Mas assim, por que que não deixa o óleo lá o mesmo? Porque é suja. Ai, Guilherme. O óleo suja... Você não tá nem aí, né? Não, mas assim, qual o problema de não deixar uns dias lá? Então, a gente deixa dois ou três dias no máximo, que a gente usava bastante. Mas você vai usar mais? Pra que desperdiçar, né? Porque ele vai saindo dejetos da comida, vai sujando o óleo e esses dejetos que caem, eles continuam sendo fritos, porque eles não saem do óleo. Mas aí não dá um sabor a mais depois na comida? Eles queimam, e queimam amargo, escurece o óleo, o óleo fica amargo, então vai passar esse amargor pra comida. E também vai acabar deixando mais oleoso por conta disso. Quando o óleo esquenta demais, ele começa a queimar, passa do ponto certo, ele começa a passar esse gosto amargo, deixa a comida mais oleosa, ele escurece a comida e não frita igual. Então vai só... Por isso que tem muita máquina de, tipo, aquelas fritadeiras, não sei se é elétrica, assim, que mede a temperatura do óleo também. É isso, é exatamente uma dessas, só que era gigante. Caramba! É que eu ouvi dizer que tem a... Deixa eu aproveitar o ponto pra abrir a porta lá rapidinho. Tá, tá. Pode ir lá. Eu vou falar... Ah, então a gente pode pausar aqui pra falar e depois continua? Se vocês quiserem continuar, tudo bem, eu deixei na geral. Ah, então tá bom. Mas aí eu vou usar aqui... Não, eu vou falar então uma curiosidade aqui. Existe a hamburgueria que... Eu ouvi dizer, tá? Que existe a hamburgueria favorita do Elvis, que é uma hamburgueria que tem um óleo centenário. Então, tipo, eles preservam esse óleo há muito tempo. Mas eles usam? Sim, eles fazem hambúrguer no mesmo óleo sempre. Um hambúrguer no mesmo óleo? Exato. Caraca. Eu já falei... Eu acho que você me contou isso. É. E eu falei que eu acho que é mentira. Mano, eles... Eu nunca ouvi falar isso, agora tô curioso. Eu vi o dono do Petty's falar isso. Do Petty's? Ah, é? Caraca! Que você, inclusive, foi lá, né? Eu adoro. Pô, é sensacional aquela hamburgueria. Pera, o Pérez é tipo... Não fala Pérez do meu lado. Pérez. Pérez. É que ele só fala Petty's. É o Petty's. É que Petty's é o Pet Shopping. Não é. Mas tem, tipo, no Brasil inteiro? Não, só São Paulo. Ah, entendi. Pode entrar. Deixa eu dar um corte. Deixa eu dar um corte. Oi, 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 tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos bem. Pega essa cadeira aí, Bruno. Vou pegar a sua mochilinha e vou levar ali comigo. Ih, sem problema. Bora. Sem ter uma... Mochilinha não, isso é uma pochete? Eu esqueci o nome. É, uma shoulder bag. Uma shoulder bag. Olha o seu cenário. Hamburgueria. Quer ver que é fake? É fake, certeza. Mano, eu tenho quase certeza que é fake. Tenho quase certeza. É que a gente estava falando, o Guizo falou sobre, tipo, ah, existe uma hamburgueria que é a favorita do Elvis e que lá eles têm um óleo centenário que eles continuam fazendo hambúrguer até hoje. Eu ouvi dizer... Tem muito cara de ser mentira. Pode ser. Pode ser que seja mentira. Mas eu acho que não, eles não trocam óleo de lá, entendeu? Tá, eu descobri o nome do lugar. Olha aí. Fala que a gente coloca um censurado por cima. É o tal do tem chances, né? Ah, eu vi aqui o óleo de 100 anos. Se ele tem 100 anos, ele é usado durante 100 anos, não sei. Não, mas é o mesmo óleo, né? Guizo. Porque, por isso ele... Não acredite em tudo que você vê na internet. Não, não, mas é por isso que ele é considerado centenário, porque é o mesmo. Se trocasse, ele não seria centenário. Se te mandaram isso no Whats, a chance de ser fake news é grande, né? Não, mas... Pelo que parece, é real, né? É isso aí, gente. É, as coisas da internet me deixam... Não, mas aí eles usam a mesma marca de óleo há 100 anos, é isso? Não, não é a marca, é o mesmo óleo. É tipo, o Elvis comeu daquele óleo e você também vai comer, entendeu? A casa é famosa por ofecer hambúrgueres em um óleo de 100 anos, cujo preparativo é um segredo guardado há 7 anos. Onde é que fica essa porra? É, Tennessee. Então vamos lá, vamos lá, fazer viagem de avião, fazer um mochilão, a gente vai pra lá, a gente vai comer essa porra. Eu tenho uma ideia melhor ainda. A gente não é o suco, a gente é o suco. A gente é o suco. A gente vai tomar aquele óleo. Não, que isso, peraí. Não pode ser, a gente tem que reutilizar por mais 100 anos. Verdade. A gente compra um litrozinho. Será que eles dão, tipo, sei lá, uns 5ml desse, não, acho que, sei lá, uns 5ml eles devem dar... Uns 300, um copinho. Não, 300 é muito já. Porra, beber 300ml de óleo é tenso. É. Nada tem isso pra gente. Quarto instantâneo. Pega um shotzinho, 45 ali, tá suave. E mistura com alguma outra coisa também. Né? Suco de pêssego. Usa pra chuchar batata. Suco de pêssego. Então... Ah lá, ele vai falar. Você, você tem algum tipo de coisa com pêssego? É, não é com pêssego, é com suco de pêssego. Que na minha casa, quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente convenceu a nossa mãe de liberar. Às sextas-feiras a gente fazia uma mistura no suco. Que a gente gostava de pegar suco de laranja e suco de uva e misturar. O dia da misturinha. Era isso, era sexta-feira. A gente podia beber o suco de laranja e o suco de uva junto. Só que com o passar do tempo, a gente começou a ser um pouco mais ousado. Até que chegou uma bela sexta-feira que a gente decidiu, vamos fazer a parada. Aí a gente pegou o suco de pêssego, que foi a base. Aí a gente botou o shoyu, botou o negocinho. Smooth challenge. Não, é o chug-jug. Não, e meu irmão ainda pegou um pedaço do pêssego e botou dentro do meu suco. Era o quê? É, o peixe que a gente estava comendo, ele botou dentro do suco. Tipo, com espinhos? Não, só o filhazinho de peixe. Aí a gente foi beber, aí a gente, não, toma bosta isso. A minha mãe, não. Vocês fizeram a mistura, eu vou ter que tomar. Aí eu tive que tomar aquele copo inteiro, eu vomitei depois. E desde então eu não gosto do suco de pêssego. Quanto ano você tinha? Sei lá, uns 10, 8, por aí. Mas aí como é que é? Tipo, se vocês passassem mal, a mãe de vocês era 100% responsável. Ah, mas se você passar mal, o que vai acontecer? A gente vai vomitar. Mas é, se você tinha 10 anos, era que ano? Era 2008. Então, pô, as mães não estavam nem aí. Nessa época ninguém se importa. Eu era filho mais velho ainda, então... Esquece, esquece. Eu era filho mais novo, nossa, ele faz o que quiser aqui em casa. Não, mas aí, tipo assim, você misturou shoyu, um monte de coisa, como você estava falando. E aí o problema é o suco de pêssego. É que era a base. Ah, tá, então... Não, não, mas é isso. Ô, Guizo, calma lá, você não gosta de tomate, fica quieto, né? Você não gosta de tomate? Olha lá, ridículo, não, pode falar, ridículo, ridículo. Ah, eu não consigo tomate, pra mim é maravilhoso. Vai, meu... Pizza? Cadê o suco de tomate? Não, mas... Ah, não, mas na pizza... Exatamente, aí vem a questão. Eu posso. Mas é que na pizza vem no molho, então vem trituradinho de papinha... Não, não, não foi isso que eu disse. Foi isso que você disse. Massa com molho de tomate, pode? Hã? Massa com molho de tomate. Massa? Pode, depende, se não for um molho muito, tipo, cheio de pedaços, assim, que parece que é o tomate inteiro, sabe? Tá. Tem que ser aquele... Como é que chama a marca? É pom... Pomarola. Tomou na iguã. Já falou. Não, ridículo, cara. Pô, não comer tomate... Um tomate gostosinho... Não é gostosinho. Se você salgar na medida, é... O problema é que as pessoas comem tomate sem tempero. Tomate com sal, azeite, pimenta do reino. E pode falar aí, Bruno. É rádico. Agora, eu inventei... Mentira, eu não inventei um molho, eu só fiz um molho ali, porque eu fiz o molho vermelho, classicão, mas eu fiz ali, e um jeito mais... Não só, porra, fazer uma misturinha na própria panela e pronto. Não. Corta o tomate, coloca numa forma, coloca uma cúrcuma, um salzinho e um azeite, coloca no forno, aí depois tira quando tiver murchinho, aí, né, coloca ali com um pouquinho de alho na panela e depois isso aí fica o melhor molho. Você bateu no chão depois ou não? Eu não... Eu não... Nem bato com mixer, nem nada. Eu só amasso ele pra amassar e depois... E depois come com o macarrão. E aí... E coloca um pouquinho de água no macarrão, claro. E aí... O tal do amido? O tal do amido. O tal do amido. E aí o... Aí o Bruno, eu fiz uma vez lá em casa, aí o Bruno, tipo... O Bruno não, o BBC foi lá. E aí ele fez pro pai dele. E ele falou, ah, agora meu pai tá chamando, ah, faz um molho do Isaías aí. Eu falei, cara, que responsa, hein? O molho vermelho, o padrão é o molho do Isaías. Imagina, a gente pega isso. Outro dia a gente tava gravando, assim, aí era fim de tarde, aí meu pai, estou fazendo o molho do Isaías e mandou uma foto, assim. Meu, muito foda, muito foda. Você já é praticamente um influencer, né? Pronto. E você gosta de cozinhar? Nossa, muito. Muito, muito. Eu já falei aqui também que, assim, eu fiz cinema, um pouquinho de cinema e tô na área de audiovisual. Mas eu comecei a cozinhar na pandemia e não parei mais e só vou gostando mais e mais e eu só vou voltar pra fazer faculdade se for de gastronomia. Ah, é? É. Eu não tenho vontade de fazer faculdade de gastronomia, nem um pouco. É mesmo? Assim, eu queria até ouvir a sua opinião porque é sempre bom, assim, pra saber se, porra, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que entrar? Será que... Porque eu não sei. Eu fui pro ambiente de faculdade, fazer cinema, e eu achei legal conhecer pessoas, mas... É bom. Não achei muito... Não é nem culpa da faculdade, assim, mas, tipo, eu não me encaixei muito em faculdade. Justo, justo. Eu não sei, eu nunca fiz faculdade de gastronomia. Nunca nem entrei em uma, só escuto falar, mas... Ah lá. Que nem você. Eu já entrei na faculdade. Meio, tipo, invadindo. Não, não, mas fazer alguma faculdade... Não, isso não. Não, eu fiz, sei lá, quatro anos de ciência da computação. Ah, você fez faculdade. É. Você não só fez gastronomia. Não, não fiz gastronomia. Era programador. Meio emprego de verdade. Pré-masterchef. É. Que o pessoal considerou... Gamer. Gamer. Mas... Eu nunca entrei, nunca vi nada, mas, pelo que eu escuto falar, eu acho que é um curso meio defasado, que tá antigo, que tem muita coisa teórica que... Que não é legal. Como é assim, tá antigo? Por quê? Tipo assim, os caras caçam a própria comida? Não, mas é tipo... Que isso, cara. Técnicas antigas, que não é vista hoje, formas de ensinar que não é tão modernizado quanto seria, tipo, por exemplo... Ninguém fala sobre air fryer. Não, não é nem isso. Air fryer, realmente, não preciso falar, porque air fryer é um forno, você tem acesso a forno lá. Mas... É só, sei lá, é um conteúdo antigo, que é diferente. Tipo, as faculdades, as coisas vão se modernizando, vão se transformando com o passar do tempo. A de gastronômica ainda não parece que chegou lá. Tem umas que são interessantes, tipo, que não é a faculdade, mas é um curso gastronômico. Curso técnico? É, que é o Le Corneubleu, por exemplo. Isso é um puta de um curso, esse aí é antigo. Esse daí já conhece de nome. É antigo, é clássico, mas se modernizou, ele está crescendo, ele tem técnicas recentes, tem uma crescente no mercado e tudo mais. Mas os outros, sei lá, o Senac, por exemplo. Eu tenho um amigo que faz Senac e ele detesta, ele quer se matar todo dia. Ele fala, não aguento mais aquilo, caraca, é a mesma sala. Não tem ingrediente para todo mundo, tem que ficar fazendo grupos para fazer a comida. E são professores chatos, velhos, que não querem dar aula de verdade, ficam falando. É um slide que... É um texto e é só isso. Vixe, entrar na faculdade de gastronomia, ou de cinema, ouzo dizer, aqui, tá? Para ficar vendo slide. É foda. Isso aconteceu com você? Nossa, que isso. Imagina, cinema é basicamente só slide, né? Nossa, tem um pouquinho de técnica. E aí você vai para o mundo real e é muito mais técnica. Sim, é isso. E gastronomia, então? Se você quiser, entra como auxiliar numa cozinha que você vai aprender muito mais do que passar dois anos numa faculdade, tipo o Senac. Eu acredito, tá? Eu acredito bastante. É real. Até porque tem muita... Tem muito conteúdo online. Por exemplo, eu nunca fiz curso nenhum de gastronomia. Eu nunca aprendi com ninguém. Eu aprendi tudo sozinho antes do Masterchef. Tudo que eu aprendi foi YouTube e lendo livros. Só. Tudo que eu aprendi de gastronomia para entrar no Masterchef foi isso. Então, tem como aprender em casa. A gente tem um pouco disso. A gente tem um pouco disso. Como é que é que você aprende sozinho? Tem mais facilidade com isso? É autodidata? Autodidata. É. Eu tenho um pouco disso, assim. Até com o cinema, eu saí da faculdade e comecei a estudar sozinho e gostei mais. Sensacional. Que coisa. Não, eu tenho isso com música, né? Você tem isso com música. É. Que você pega, assim, não vai fazer aula, mas você gosta de ir experimentando, você vai aprendendo. É, vou vendo uns tutoriais até acertar, né? Perfeito. E se tem uma coisa que é tentativa e erro é a cozinha. É isso. Nossa, a quantidade de coisa que eu já errei. Bem mais erro do que acerto. É isso. Não, você vai testando e você, porra, ficou uma merda. Ok. Mas vou ter que comer. Às vezes a gente é até otimista, né? A gente é até otimista, né? Com a gente, tipo, tá uma merda, mas até vou fingir que tá gostoso pra eu, porque, né? Eu fiz. Aí depois, outro dia, você fala, vou tentar de novo. Aí você já melhora. Olha, tá melhor que da última vez. Aí você vai se desafiando e vai tentando evoluir. E aí esse é um gostinho que tem também, você tentar sempre ser melhor do que você é a nerd. É. Inclusive, eu tô na busca da tapioca perfeita. Ainda? Você não falou isso há, tipo, uns três meses? É, mas eu ainda tô na busca. Ah, demora pra chegar na perfeição. Da tapioca perfeita? É, cara. É que assim, parece um negócio tão simples, mas você fazer a massa ficar, tipo, que nem uma pluma. É, meu amigo. É, é difícil. Tapioca é um... Pra não ficar, tipo, dura, você tem que acertar a quantidade de tempo. Daí você começa a fazer, ela vai começar a rachar. Aí você fala, putz, que merda, vou tentar remendar aqui. Aí você vira, quebra. Não, é. Aí você vai lá e faz uma de banana. Aí você vê que você colocou o recheio muito pras bordas. Na hora de dobrar, ela não vai fechar. Perfeito. E cai tudo pra fora. Pô, tapioca é um banana, leite condensado, canelinho. Nossa. Que isso, que isso. O coco ralado. Não, eu lanço um leite ninho. Você gosta de coco ralado? Eu não sou tão fã, assim. Eu gosto, gosto. Você, então, você tá me zoando porque eu não gosto de tomate, mas você não gosta de coco, é isso? Não, eu gosto de coco. É? Meu, não é que eu não como, eu como. Eu como doce com coco, assim, ralado também. O coco, o coco normal, sabe? Se você raspar, assim, o coco... Ah, bom demais. Nossa, bom demais também. Não tem um nome pra isso? Do coco... Ah, então, é... É coco pra mim. É, o nome é coco. Não, 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 não. É a carne de coco. É, acho que é carne de coco que chama, né? Por quê? Porque, é tipo assim... Guiz, agora você falou uma das coisas que eu não tenho a resposta e eu acho que ninguém aqui tem. Nem ele. Não, é só o nome dado. Porque eu... Porque tem o fruto do coco e tem a casca. Aham. Tem a água e tem a parte comestível. Se chama o quê? Carne. Ah, acho que foi a própria... Cozinhando com Lucinda. Ah, é que ela é lérgica, coco. Ah, foi ela que dá... Agora que eu lembrei, que ela que tava falando, ela tava falando um lance sobre, tipo, sei lá, aquele fruto do caju é a semente, é a castanha, não é o caju. Ah. Entendeu? Ela tava falando uns lances, né? O caju, se você for ver, ele nasce... Como você acha que o caju nasce? Semente e o fruto. Sim, semente e o fruto. Como que ele nasce da árvore? Qual é a posição dele? Não, não, não. O contrário, na real. É assim. É fruto e semente pra fora. É, que o cabo vem daqui, aí a semente fica pra baixo. Ele tem um piruzinho. É. Então, é castanha de caju que você come. Eu adoro, eu adoro castanha de caju. Exatamente. E, inclusive, deu uma puta de uma valorizada nos últimos, sei lá, 15 anos, 10 anos. Nossa, tá. Porque, tipo assim, eu lembro muito de uma viagem que eu fiz pra Porto de Galinhas, e lá os cara vende, tipo, na sacolona, assim. Ah, não, 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 mas você tá falando do Nordeste. Lá, realmente... Lá é muito barato o caju. Lá tem caju pra dar... É, porque é abundante, né? É abundante. Mas aqui, e aqui, quanto que tá o quilo? Nossa, aqui tá muito caro, cara. Tipo assim, acho que o quilo, o quilo deve tá perto de 90 reais, por aí. A granel, que geralmente é vendida a cada 100 gramas. Nossa, então isso daí é praticamente uma trufa branca, né? Não, porque uma trufa branca vende a, sei lá, 60 reais a grama. Chegou perto. Então a gente vai falar sobre trufas, é isso? Ai, meu Deus do céu, trufa. Meu, eu não sei... Por que que você tá com essa fixação? Explica. É que eu já falei pro Bruno, quer dizer, pro BBC. Pro BBC. Essa foi, cara, a melhor conversa do ano, assim. O top conversa do ano. Quando a gente chegou e falou que ele foi comer uma... Com a Cristal, inclusive. Que eles foram comer... A gente foi comer na tartuferia, conhece? Já ouviu falar. Já ouviu falar. Gostei bem. A gente não passou nem da porta. Lá você pode escolher qual trufa você quer no prato, né? E cada trufa é mais cara. É, mais ou menos. Tipo assim, você pode escolher se eles estiverem. Entendi. Porque tem a época que eles vão lá buscar. E aí eles trazem um negocinho assim pra abrir, né? Ah, essa cheira, né? Aí tem as trufas lá e você fala... Aí ele fala... Não, essa daqui... Ele explica se você quiser. A gente quis. Essa aqui, o cachorro... O cachorro, né? É, é nero, né? Tem nero. O cachorro, ele é a celebridade do restaurante. Olha aí, os caras têm um cachorro no restaurante. Vou pegar a trufa. E a vigilância sanitária permite? Sabia que, tradicionalmente, a caça de trufas era feita com porcos? Porcos? Porcos eram especialistas em achar trufas. Eles saiam lá na mata e caçavam trufas. Só que o problema é que eles não eram adestrados 100%. Então, eles achavam, eles cavavam e comiam. Aí era um problema pro cara que... É porque também porco come de tudo, né? É, porco é um problema. Aí eles começaram a adestrar os cachorros pra fazer a função dos porcos. Mas ele faz o leigo. E daí que veio a caça de trufas, então, realmente. Então, a gente vai fazer o especial do suco. Né? Especial caça às trufas. Especial caça às trufas. E a gente vai levar o bistec e o pipo pra caçar trufas. E a gente vai achar trufas únicas. É. Né? Tipo... Porque, assim, o meu é um shih tzu. O seu é um lhasa. Então, assim, pros cachorros... Pra esse tipo de cachorro achar uma trufa, aquele nariz entalado na cara, vai ser meio complicado. Vai demorar algumas varinhas pra achar. Eu digo dias. Meu, como é que esses cachorros são ensinados, cara? Tipo assim, ai... Então, agora você vai achar uma trufa. Aí o cachorro... O que que é uma trufa? Então, eles chegam e pegam uma trufa e... Tudo na base do diálogo, cara. É assim que funciona a vida. Então, alguém teve que achar a primeira trufa pra ensinar os bichos a caçar a trufa. Quem foi o primeiro ser humano a encontrar uma trufa na Terra? Algum europeu. É? É. É sempre assim, né? Então, o cara acordou de manhã e pensou, eu vou caçar uma trufa. Não, muito provavelmente ele tava na mata buscando cogumelos, porque cogumelos e trufas são muito semelhantes. Os dois estão no reino fungo. E as trufas, na verdade, elas são enterradas. Enquanto o cogumelo nasce pra fora, a trufa nasce dentro da Terra. Então, sei lá, ele tava cavando ali, ou sei lá, buscando alguma coisa na Terra e achou isso aí. O cheiro foi interessante. Será que dá pra comer estível? Que nem como qualquer cogumelo. As pessoas dizem, hum, dá pra comer? Não sei. Testaram, morreram. Aí não dá. Viveram, não dá pra comer. Aí foi isso. Tem trufa venenosa? Tem trufa alucinógena. Ixi. E o pessoal faz questão de comer. Então, Amsterdã é legalizado a venda de trufas e não de cogumelos. São muito semelhantes. É. Espera, nenhum cogumelo? Não. É trufa, é vendido trufas. É legalizado a venda de trufas. Então... Sabe o que isso quer dizer, né? Especial caça as trufas em Amsterdã. Algo disso vai rolar, tá? Vamos guardar esse... Vai ter esse especial do suco. Pô, e me fala uma coisa. Eu não entendi o que você mandou no grupo lá ontem falando, tipo, ah, o Ben Ur Podcast vai fazer um especial com o Paul McCartney. Não, mas essa semana eles vão gravar com o Paul McCartney. Não vão gravar. Que erado. Como que vão gravar com o Paul McCartney? É mentira essa porra. É mentira, óbvio que é mentira, mas foi engraçado. Foi muito engraçado, porque, tipo, os caras, eles assumiram mesmo. Eles colocaram a descrição, assim, ah, o ex-integrante dos Beatles vai dar uma passadinha aqui pra conversar com a gente. Colocaram uma foto dele. É que é um programa de humor. Eu não sei se você conhece o Ben Ur Podcast. Não. Conhece o Bento Ribeiro, que era da MTV? Não. Não é de nome. É, o Bento Ribeiro. Ele falava, assim, que era do furo MTV com a Dani Calabresa? Talvez. Eu sempre de host, eu vou lembrar, eu não conheço o nome de ninguém. Muito engraçado. E aí, tipo, os caras são irônicos. Eu acho que a gente devia fazer o mesmo. Pô, mas... Então, não, mas não vamos fazer irônico. Vamos realmente ir pra Mr. Dunk. Não, não. Não tô falando sobre isso. Tô falando da gente começar, sei lá, Taylor Swift veio pro Brasil. Vamos colocar um flyer falando que ela veio no suco. Isso vai entrar já. Eu vou trabalhar com o Paul McCartney. Sério? É, não, de verdade. Como é? Eu vou ser cozinheiro dele no show que vai ter no Rio. Vai? Vou. Vai, meu. Caraca, que isso? Eu vou no show dele agora é domingo aqui em São Paulo. E você tinha falado sobre ser assistente de cozinheiro, né? É. Caraca. Olha aí. Olha, olha. Se o convite rolar, eu vou estar lá. E eu vou querer falar com o homem. Ah, acho que não vai dar. Não vai dar em comum. Não, mas é só não seguir as regras, né? Porque a gente realmente não se importa. É, meu, mas eu vou no show dele, assim. Você pode reutilizar o óleo que o Paul McCartney comeu. Eu vou guardar. Se você guardar... É só roubar o óleo. É isso. A gente entra na cozinha, rouba o óleo, coloca num jarro, sai vazado com o óleo na mala. Mas aí toda a produção vai comer... Sabe que o Paul McCartney vai comer essa comida? Provavelmente. É que... E se ele não gostar? Como é que você vai lidar psicologicamente com isso? A culpa é do chefe, eu só vou seguir a ordem dele. Ah, então você cumpriu a ordem, entendi. É. O Paul McCartney nem vai ligar porque ele tá comendo, ele só vai comendo. Ah, não sei. Mano. Será? Não sei. Nossa, é muito errado o que eu pensei. Sei lá, você podia lançar um laxante ali no meio. É, eu podia ser preso também, né? Aí ele faria realmente o Live and Let Die no palco. Live and Let Die, né? E ele ia morrendo... Nossa, tadinho. Ele tá bem velho, que isso? Ele tá. Ele tá, mas eu sei. É o último show dele, né? O último turnê. É, diz ele, né? Mas se for que nem Skunk... Adoro Skunk. Inclusive Skunk regravou... Como é que é? A Hard Day's Night. E ficou melhor do que o original. A Rick tá ali também. Que lindo, né? Que lindo. E ficou melhor do que o dos Beatles. Ixi, isso não é difícil. Ai, para, cara. Para, cara. Caratei com todos eles. Não, não. Nos últimos programas tá todo mundo falando mal dos Beatles em volta de mim. Eu tô ficando puto, sabe? Eu, particularmente, não sou muito fã. Olha lá. Começou. Quer falar o que você acha? Não, só... Nunca me pegou muito, sabe? Eu acho que tem músicas boas, eles têm uma qualidade, eles têm uma significância para a cultura musical, mas... Para os ingleses, né? É muito inglês. É muito coisa de inglês. Não, não. Mas não é uma música... É que eu adoro Queen. São ingleses. Tipo, eles, para mim, são uma das melhores bandas de todas. Mas, sei lá, Beatles, para mim, nunca me pegou muito. Eu acho que é muito sobre isso, assim. Tem muita coisa que a gente foi trocando várias músicas ao longo desses meses aí e que a gente falou, ah, não gosto disso, não gosto da voz, não gosto do instrumento, não sei o quê. Mas quando a gente ouve, a gente fala, pô, eu tô achando legal e eu só não tinha escutado. Tem muita coisa que é assim. Não, e talvez você tenha escutado há anos atrás que você mudou o gosto, mudou a sua forma de visualizar. E foi com isso, né? Tipo, eu ficava falando, ah, eu não gosto de George Ben-Joyer. Eu ouvi e falei, pô, tá bom, legal, George Ben-Joyer. E depois o Guizo com o Raul Seixas, ele falou, pô, não gosto. E aí ele ouviu e falou, ah, é legalzinho o álbum. É, ele falou, ah, ouve esse álbum aqui, que é o mais famoso, né? Que tem a... Acho que é. Ele tava sem cabelo. Metamorphose Ambulante, né? É, eu prefiro ser... Cara, é um bom disco, cara. Tem coisas muito inteligentes lá. Mas, de fato, eu não curto a voz dele, o jeito que ele canta, é bem irritante. Eu acho que é... Acho que é gosto, né? Pra mim é, tipo, uma vibe meio São Tomé das Letras, assim. Isso é injusto. Entende? E isso também vai pra questão da comida. Porque tem gente que fala, tipo, pô, não gosto... Que nem gente que vem com paladar infantil, que nem você. E gente que pega e fala, tipo, pô, não gosto disso, não gosto daquilo. Que você pode ter comido uma vez pequeno, que não tava bem temperado, você nunca mais comeu. É isso. É, tipo, eu sou de peso, eu nunca mais vou tomar. E gente que fica... Mas aí tem umas questões, né? Tem a... Como é que é o nome? Tem aquela folha lá que ninguém gosta. Cove? Não, o couve é bom, hein? Não é nem espinafre. Folha que ninguém gosta. Não, rúcula é bom. O couve é delicioso. Não, mas qual que é o primo da rúcula? O agrião? É, o agrião. Você não gosta de agrião? Adoro agrião, adoro agrião. Agrião é tipo uma rúcula mais forte. É. E que é, porra, é um pouco mais amargo. Dependendo, é. É, isso aí tem uma questão, né? Pô, mas tem o... Tem a acelga, né? A acelga. A acelga? A acelga é bom, a acelga é bom. A acelga faz kimchi, é muito usado na culinária asiática. O kimchi. O tal do... Aquele que a gente ouviu naquele programa com aquela convidada? Sim, o kimchi. O kimchi, olha só, que eu nunca comi. Eu fiz recentemente. Garanto, garanto, que eu não vou comer. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Como é que foi a experiência com a aluna kimchi? Foi interessante, é divertido. Eu tô numa vibe de fermentados atualmente. Ah. Então eu tô querendo explorar. Tudo sobre queijo? Eu quero fazer um queijo fermentado. Um queijo fermentado? Eu fiz, inclusive. Eu vi você fazendo ricota. Queijo fermentado, isso aí é isso. Então... O Rafa Barbos vai responder. Os queijos que são um pouco mais duros, eles são fermentados. Porque eles são um processo de maturação, onde eles vão ficar guardados por um tempo pra maturar, pra fermentar e criar cadeias proteicas mais fortes, que vão tornar eles um pouco mais salgados, mais fortes, mais pungentes e duros. E tem um queijo duro pra caramba, mano. É isso. Quanto mais duro... Tem um queijo que parece que você dá um soco, sua mão quebra. Tem esse tipo de queijo que ele é um pouco mais duro e ele é fermentado, tipo parmesão. Ele passa 12 meses lá, paradinho no seu rolo de cerâmica e... E que é diferente do curado. Diferente do curado. Pô, eu tô... Olha que coisa. Eu fui passando no meu TikTok e apareceu um vídeo de só um cara fazendo meio que um unboxing de queijo, assim. Tipo, ah, a gente tem aqui... Nossa fábrica aqui, esse aqui é o queijo dessa leva aqui, especial. E aí eles pegam um exemplar, assim, mostra, corta ele e fala, tipo, ah, esse aqui é mais cremoso, esse aqui não é. E eu vi isso uma vez e achei sensacional. É tipo um ASMR de queijo. Queijo é fantástico. Mas é o conteúdo que ele faz, tudo sobre queijo. Ah, só que eu não faço ASMR, eu falo pra caralho. Ah, mas aí tem outras categorias. É verdade, verdade. E, nossa, aí eu fiquei maluco, assim, e fiquei pensando, porque é tanta coisa, né, que tem na gastronomia, assim, e você tá fazendo tudo sobre várias coisas. O que você quer se aprofundar mais, assim? Então, eu comecei nessa vibe porque, depois que eu saí do Masterchef, eu comecei a fazer vários videozinhos tentando achar o meu nicho, achar o conteúdo que eu fazia. E eu nunca achei realmente alguma coisa interessante, alguma coisa que eu focasse, as pessoas gostassem, até eu fazer o Tudo Sobre Frango. E eu decidi, vou fazer uma série pegando um frango inteiro e mostrando se você consegue usar todas as partes dele pra fazer vários pratos diferentes. Tipo, então, eu peguei um frango, a primeira parte foi pegar um frango e trinchar ele. Tipo, tirar as asas do peito, as coxas sobre a coxa. E por aí vai. E o Nuggets também, né? É. O Nuggets é só triturar o peito que tá feito. É isso. O Nuggets é isso. Vai lá na série que... Não é uma parte do frango. É, sim, Guizo, sim, sim. Tá tudo bem, tá tudo bem. O Nuggets, na verdade, o Nuggets industrial, é tudo que eles não querem eles tacam lá dentro. Então, bico, unha, pé, um pouco de carne, aí tritura... Isso não é mito, cara? Não. Sério? Mesmo? E a questão da gelatina? O que que vem lá na gelatina? Gelatina, gelatina é o osso. O osso tem muito colágeno. Colágeno se torna gelatina. Por isso que eu não como gelatina. Mas, pera lá. Mas colágeno não é uma coisa importante? É bom. Que as mulheres buscam sempre? Sim. Porque fortalece os... Os ossos, é bom pra pele. Fortalece os ossos, Eliana. Realmente, tomar canje de galinha é bom pra saúde. Como é que ela chama? Araci. Faz bom... Vem pra saúde. E aí você começou a fazer o tudo sobre frango. Tudo sobre frango. Eu peguei o frango, destrinchei ele, usei a carcaça pra fazer caldo, peguei o peito, fiz uma receita, peguei a coxa, fiz outro sobrecoxazinho, por aí vai. Aí eu falei, tá bom, deu de frango. Vou tentar um conteúdo agora que os vegetarianos vão aprovar. Fiz batata. Eu fiz vários vídeos de batata. Gostei. Eu aprovei. Vegetariano... Você é vegetariano? Eu sou. Você é vegetariano? Aham. Ah, é errado, é errado. E... Pô, eu não sei se foi sua receita que eu vi, que era quando você, tipo, ralava muita batata e depois colocava no pano e depois apertava assim pra sair. Tirava toda a água dela pra ficar bem sequinho. E colocava ali pra fritar, como se fossem aquelas batatas, tipo, que você pega um pouquinho daquelas raspas de batata e fritava. Pô, isso daí eu acho muito gostoso. É bom, hash brown. Bom demais. É café da manhã. Como é que chama? Hash brown. Hash brown. É. Eu não entendi a batata marrom, essa ideia. É, não sei também. Eu não sei. Eu acho que eles ficam douradinhos aí. Brown, tipo, só que não é marrom de verdade. Porque se ficar marrom, tá queimado. Mas eu não sei por que é o meu nome. Boa pergunta. Cara, você percebeu que eu faço muitas perguntas burras, né? Não, não. Tudo bem. Pode falar. Porque ele veio pra cá sabendo que ele não ia saber conversar muito de culinária. Mas olha só, conversou. É. Você trouxe conteúdo aí, Guizo. Parabéns. Valeu, irmão. Parabéns. Foi bem. E... Sabe o que vai ser bom também? Que a gente vai bem... Eu acho que eu sei o que você quer falar. O programa de quadros que a gente vai ir agora. Agora não, quinta. Quinta-feira. Quinta-feira. Daqui a pouco eu volto, pessoal. Mas assim, alguma consideração final, pessoal que tá assistindo o podcast aqui? Sei lá, galera. Fala suas redes sociais pra galera. É verdade. Isso é bom, ó. Já vou me divulgar. Tá do marketing, né? Me sigam nas redes sociais. É tudo Rafa Barbos. Rafa.barbs. E no Twitter é Rafa__barbs. Só que eu não uso o Twitter, então nem vale a pena. Me sigam lá. O Twitter tá morto, né? Vamos combinar. É o X. Então, ó. Instagram, TikTok. Rafa Barbos, me segue, curte comentários. Não, curte, comenta e salve os vídeos. E também não esquece... É isso aí. Cozinha. E não esqueça de se inscrever no suco, né? Por favor aí, né? Olha só que coisa. É, pelo amor de Deus. Se inscrevam, likezinho, comenta aí se vocês querem um especial Caça às Trufas em Amsterdã. E também, se vocês querem... Tipo, isso aí é real, tá? O Amsterdã pode demorar um pouquinho mais, mas o que pode acontecer mais em breve é o Rafa voltar pra São Paulo, qualquer coisa. A gente gravar um super especial, talvez chame a Luna também. Que a gente nem comentou muito aqui, mas a gente chegou nele por causa da Luna. Que já veio aí, que saiu no especial, recente aí, especial de culinária. Comida, suco, jogos e a gente vai jogar Jenga. Vai jogar Jenga, irado. É, foi muito bom isso. E é isso. Alguma mensagem final, Guizu? Sejam felizes. Ah, tá chegando Natal. Eu espero muito... O Isaías não quer fazer, mas eu espero muito que vocês comentem aí, pra gente fazer o especial da Constantinopla. Que o Isaías não tá afim, mas eu tô muito. Então, se vocês convencerem ele, a gente vai fazer, fechou? Que é a Constantinopla? Ele levou muito a sério um comentário que nem tinha motivação e ele quer fazer um especial. Que também não tem fundamento. Muito bom. Pediram pra gente fazer o especial da Constantinopla. Uma pessoa pediu. É. Foi uma pessoa. É porque a gente não tem muitos fãs, né? Quer dizer, fãs a gente tem. É? Tem. Mas a gente tem mais haters. Ah, sim. Porque só quem é muito famoso tem hater. Exatamente. Então é isso. Um abraço, um beijo, um queijo. Voltem pro programa de quadros. Adios. É, hoje fez sentido. Ah, é? Um beijo e tudo sobre queijo. Eu soube. On abris. Doe. Isso. Doe. 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 Um beijo. Doe. Doe. Tchau, tchau.